Que Jesus te abençoe ricamente, que bom estarmos juntos aqui nesse tempo no Profetizando Vida para declararmos a palavra do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre o nosso coração. Essa palavra que muda completamente quem nós somos e nos direciona aos caminhos de vida, que são os caminhos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Deus quer que a gente viva uma vida feliz, mas essa felicidade tem parâmetros, tem princípios. Não é uma felicidade a qualquer custo, não é uma felicidade a qualquer preço, não. É uma felicidade calcada na obediência e é por isso que nós precisamos observar a palavra de Deus para sabermos o que Deus espera de nós para que então possamos obedecê-lo. E então é maravilhoso a gente poder parar junto aqui, não é verdade? Para meditarmos na palavra do Senhor. E eu convido você, temos meditado aqui no Decálogo de Moisés, nos Dez Mandamentos. Convido você então comigo hoje a abrir a Bíblia em Êxodo 20, no versículo de número 13. É tão simples, diz, não matarás, não matarás. E aí você pode dizer, ah pastor, esse texto, esse versículo eu tenho cumprido na minha vida. Eu nunca matei ninguém. Mas preste atenção, imagine quanto o nosso mundo seria melhor se as pessoas decidissem obedecer apenas a esse único mandamento. Não matarás. Quantas vidas não seriam poupadas no dia de hoje, exatamente pela obediência a esse simples mandamento. Não matarás. Mas quando Jesus Cristo fala sobre não matar, ele nos leva um pouquinho mais profundo. Um pouquinho mais profundo. E ele diz, no Evangelho de Mateus, a respeito do homicídio, ele fala assim, olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Mas, ele diz, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, que qualquer que se irá contra o seu irmão, está sujeito a julgamento. E também qualquer que disser ao seu irmão racar ou louco, será levado a tribunal. E qualquer que disser ao seu irmão louco, amaldiçoado, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali. Diante do altar, vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo de pressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Não, faça isso enquanto estiver com ele, e há caminho. Pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá então ser preso e jogado na prisão. E eu te garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Olha só, Jesus, ele torna o mandamento um pouquinho mais profundo. Ele diz que a gente não mata apenas com revólver, a gente não mata apenas com faca, a gente não mata apenas com metralhadora, com bomba, a gente mata também com as nossas palavras. Ele diz que a gente mata também com a intenção do nosso coração. O apóstolo Paulo falando um pouco sobre a ira, gente, ele fala lá em Efésios, que não, ele fala assim, irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. E eu sei que muita gente interpreta esse texto, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira da seguinte maneira, não deixe o dia acabar antes de você ir consertar com o seu irmão. E se você interpretar o texto dessa forma, concorda um pouco com aquilo que Jesus Cristo disse. Quer dizer, antes de você adorar a Deus com a sua oferta, você deve se reconciliar com o seu irmão que você ofendeu. Isso concorda. Mas, acredito eu que Paulo está usando ali uma figura para descrever um pouco do efeito da ira na nossa vida. Porque a ira é como o sol se pondo. E você já viu o que acontece quando o sol se põe? Quando o sol se põe, tudo fica escuro. Se nós permitimos que a ira nos segue, então nós iremos pecar. Se nós permitimos que a nossa ira se torne como o pôr do sol, nós iremos perder a nitidez. E quando a gente perde a nitidez, a gente acaba fazendo coisas terríveis. Matar as pessoas tem a ver também com o controle da ira no nosso coração. Para que as nossas palavras não matem as pessoas. Olha o que Jesus diz. Ele diz que aquele que se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E ele diz que a expressão da ira muitas vezes não tem a ver apenas com atitudes, mas tem a ver também com palavras. Nós podemos nos irar e matarmos as pessoas quando nós dizemos que elas são malditas. Nós podemos nos irar e matarmos as pessoas quando nós chamamos elas de loucas. Mas ele diz que quando nós fazemos isso, nós nos tornamos réu do inferno. Réu dignos de sermos julgados. Quer dizer, uma pessoa que se acha melhor do que o outro e se sente no direito de ofender o outro ser humano que é a imagem de Deus. Aprendi isso com o pastor Ariovaldo Ramos. É uma pessoa que se sente no direito de insultar o outro, porque se acha melhor do que o outro, porque não vê a imagem de Deus no outro e se torna digno do inferno. Por quê? Porque essa pessoa está cheia de orgulho, está cheia de soberba, de altivez. E o orgulho, a soberba, a altivez, a raiva, a ira, ela é julgada pelo Senhor Jesus Cristo, ela é julgada por Deus. Portanto, nós não matamos apenas quando nós pegamos uma arma. Nós matamos também quando nós usamos as palavras. E eu pergunto para você nesse dia, como é que você está usando as suas palavras? Talvez você, pai, está aí me assistindo hoje e o seu filho está te dando um trabalhão, né? E você acaba ficando irado com ele e em muitos momentos a sua ira é como o pôr do sol e você fica cego e você desfere palavras felinas contra o seu filho. Você acaba o chamando de burro, de tolo, de idiota. Você acaba dizendo, esse menino não vai mudar. Ou você, pastor, ou você, ovelha, acaba ficando assim tão irritado com o seu pastor que acaba o amaldiçoando. Nós nos tornamos réu do inferno quando a gente faz esse tipo de coisa. Então, nós devemos tomar cuidado para não sermos transgressores da palavra de Deus, para não sermos transgressores dos mandamentos de Deus. Passa tão rápido, né? O nosso tempo aqui já está quase encerrando, mas eu não posso deixar você sem antes oferecer a você uma oportunidade de receber oração, de receber uma palavra amiga, um atendimento, talvez, nesse tempo tão difícil, de tantos conflitos, ou que você esteja querendo ter uma vida melhor. Segue o telefone, nosso telefone é o telefone da Paz, 3429-9550. Você pode ligar para nós. Pessoas 24 horas estão prontas para atender você. E fica sempre aqui o meu convite. Todo domingo, às 20 e 30 horas, nós temos o Culto Cristo Vivo. Funciona na Lagoinha Sede, Rua Manuel Macedo, número 360. É uma reunião tão viva, tão contagiante. Você é o meu convidado para estar participando ali, para juntos estarmos recebendo exortação, edificação e consolo pela Palavra de Deus. Ok? Espero você, se Deus quiser, no nosso próximo encontro aqui no programa Profetizando Vida, para continuarmos essa meditação. Espero você, hein? Não falte. Até lá. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho